Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo, eu sou blogueiro, escritor da área de Gainologia, Teoria dos Jogos e desde o começo desse ano, na verdade desde o fim do ano passado, eu venho fazendo essa série falando sobre geopolítica e os temas que ficaram no centro do noticiário, é uma parte desse ano. A gente está falando especificamente da questão na Europa com a guerra na Ucrânia, mas não só isso, toda a questão econômica na Europa, no Reino Unido, que é sem dúvida nenhuma o maior problema que o continente europeu vem enfrentando desde a Segunda Guerra e vários outros temas que estão ligados a esse ao longo desse ano. Realmente tudo está ligado com isso. Mais um dos fatos mais interessantes que aconteceram nos últimos dias foi o alcance da população do planeta da marca de 8 bilhões de pessoas. Então esse é um tema que eu acho super interessante e eu trago esse gráfico aqui animado, um GIF com a evolução dos dados que eu tentei aqui resumir numa visualização de como está, digamos assim, configurado o mundo econômico que a gente vive e o que está mudando enquanto a gente fala. Então quando a gente fala que tem 8 bilhões de pessoas no mundo, significa que esses 8 bilhões eles estão espalhados aqui nesse quadrado, nessas quatro partes aqui. Então existe um bilhão, existe dois lados a princípio, o superior e o inferior aqui, os de cima e os de baixo. Os de cima são os que estão acima da média de renda e os que estão embaixo são os que estão abaixo da média de renda. E esse gráfico ele vai até 2015 e como a gente já está em 2022, aconteceu muita coisa que o gráfico não mostra, mas esses dados eles não estavam disponíveis até pouco tempo e também de 2020 para 2022 a gente tem a pandemia que bagunçou tudo. Então a gente só vai ver como é que vai ficar realmente o novo arranjo do planeta lá para 2025 ou quem sabe depois a gente vai ter que esperar para ver esse momento. Mas o processo que está acontecendo é muito em razão de que justamente quando o planeta começa a ter mais pessoas a disputa pelos recursos naturais começa a ficar mais intensa. E nesse processo é que a gente assiste a esse tipo de questão emergindo como a gente viu agora ao longo desse ano que é uma questão ligada à energia. Essa guerra na Ucrânia, eu já comentei em outro vídeo, ela tem uma questão que coincide com a razão da Primeira Guerra Mundial que era um oleoduto que levaria energia para a Alemanha. E no caso, a questão nesse caso envolve aqueles gasodutos que a Alemanha tem com a Rússia, que são os Nord Stream. Então essa questão de ter um suprimento energético capaz de manter uma indústria, ela é uma questão estratégica hoje no mundo. E a Europa tinha essa condição e a gente não sabe como vai ficar isso daqui para frente, depois dessa guerra. Mas uma das notícias mais importantes do período, desde o último vídeo, foi a ida do primeiro-ministro da Alemanha até a China onde ele se encontrou com o chanceler da China, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, quer dizer, não sei, o presidente da China, o Xi Jinping. E teve uma reunião que da parte do Xi não foi muito prazerosa pelo visto. O que acontece? A Alemanha manifestou apoio mais do que a China gostaria naquela situação em Taiwan, principalmente porque os Estados Unidos exigiram. E aí depois, passados dois meses, a Alemanha estava lá na China falando de cooperação comercial que os países têm e ainda pedindo que a China respeite os direitos de patentes. O que para o Xi, que é um comunista marxista mais tradicional, ele meio que respondeu com está bom, pode ir embora. E aí vamos para as próximas notícias desse período. A gente teve também na ida do Lula a COP27, que tem tudo a ver com essa notícia mais importante do período, que quer discutir os recursos naturais no mundo cada vez mais populoso. O Lula fez um discurso importante lá no evento, talvez o mais importante do evento, por causa da importância que o país tem, e ele tocou numa tecla que foi os países ricos não terem cumprido com uma decisão vindo aí, acho que de 2020, que era investir em 100 bilhões em fundo com os países pobres, um fundo contra desastres ambientais. E aí o Lula já voltou trazendo um discurso internacional aí cada vez mais, vamos dizer assim, alinhado com um momento onde o sul global está tendo uma projeção e está subindo o tom de voz aí ao mesmo tempo que China e Rússia e os BRICS se projetam e cada vez mais têm o cortejo de países importantes, como é o caso da Arábia Saudita. Então, essa fala do Lula, ela é interessante porque o Lula, desse jeito, ele está se colocando e assumindo uma posição de um representante e uma voz que representa vários países do sul global, da África, da América Latina e de um jeito que Rússia e China não conseguem fazer por si próprios, por serem países mais asiáticos. Outra notícia muito importante envolvendo a questão da Ucrânia é que o mundo acabou de passar por um dos períodos mais perigosos de guerra nuclear desde a crise dos mísseis, porque os mísseis da Ucrânia caíram na Polônia, mataram duas pessoas e aí eles falaram que os mísseis eram russos. Então surgiu uma situação de perigo aí, de uma retaliação, uma coisa assim, essa informação ela circulou um pouco mais do que deveria e teve até uma Associated Press, uma notícia naquele veículo que circulou aí, essa fake news de que a Rússia teria atirado contra a Polônia. Isso poderia ser o estupido de uma terceira guerra. Então, mas aí depois foi desmentido e agora ficou feio para o Zelensky ter sustentado essa mentira. E isso dá a entender que o Zelensky está meio que querendo atrapalhar a relação ou a possibilidade de um novo acordo de paz. Inclusive, ele recebeu uma autorização para tentar voltar a negociar paz com a Rússia. Agora também a situação vai ficar muito difícil para a Ucrânia porque desde que aconteceu aquele atentado na ponte da Crimeia, a Rússia agora ataca as estruturas elétricas da Ucrânia. Então, como chegou o inverno, a Ucrânia agora vai passar por um período bem complicado. Mas mesmo assim, a Europa e Estados Unidos seguem ajudando a Ucrânia. E isso é o motivo pelo qual essa guerra ainda não acabou. E também porque agora que a guerra ficou em uma posição muito favorável para a Rússia, ela agora é só esperar o inverno fazer o seu trabalho. A Ucrânia já está em uma posição em que o próprio inverno vai derrotar as forças militares ucranianas sem capacidade de se organizarem, sem energia, sem internet, sem tudo o que é essencial para um país funcionar. Agora é só aguardar. Mas enquanto essa situação não se reverte, enquanto a Europa não consegue reverter essas sanções, a Europa vai ficar pagando a conta. E aí falando um pouco dos Estados Unidos, houve a eleição e o Trump acabou não tendo uma votação vermelha, que é o Acordo dos Republicanos, tão alta quanto se esperava. Então, apesar disso, ele ainda pode ser uma força importante para a próxima eleição presidencial. Então, sobre agora, sobre a guerra, não, sobre a Copa no Catar, a gente tem um novo elemento de análise dessa ludocracia que existe entre o esporte e a política e o poder. E isso desperta aí uns sentimentos bem estranhos no brasileiro, tanto é que essa Copa está tendo menos empolgação do que as outras. e o Catar e a FIFA, mais uma vez, estão mostrando bem quem são. A FIFA não se importou que milhares de pessoas morreram na construção dos estádios, porque o Catar é um país rico e certamente fez o que a FIFA queria em relação a essas coisas e agora, em retaliação, o Catar proibiu a venda de cervejas arbitrariamente, embora se deve se lembrar que no Brasil, uma das coisas mais importantes, eles conseguiram mudar a lei, fizeram a lei FIFA para permitir a cerveja ser vendida nos Estados, uma coisa que já tinha uma legislação no Brasil que impedia, e o Catar passou por cima de marcas como Budweiser, que é original dos Estados Unidos, mas a proprietária é a Ambev, então acabou ativando nos Estados Unidos e acertou o Brasil. Lula, no Brasil, tem já tensionado de alguma forma com o mercado, aproveitado para fazer declarações que o mercado vai reagir para já tentar marcar uma posição, e o mercado já vem reagindo bem intensamente, e ao mesmo tempo isso cria uma sensação de jogo em que logo a mídia já vai estar começando a falar que os manifestantes que estão bloqueando as pistas e tal, tem mesmo alguns motivos para estar revoltados, afinal esse governo já está desagradando o mercado, etc., enquanto uns dias atrás eles eram manifestantes aloprados, e que não aceitavam a derrota, então a mídia é muito ambígua, e esse jogo é perigoso porque tende a fazer com que o Brasil tenha uma espécie de uma crise, uma crise em fogo lento sempre constante, sempre acontecendo, e isso pode ser péssimo para o governo Lula conseguir qualquer coisa, então vamos olhar agora rapidamente um caso que acabou de acontecer no Paquistão, esse cara aqui na foto não é o Haddad, ele é na verdade o ex-primeiro-ministro do Paquistão, que passou por uma tentativa de assassinato, escapou de uma tentativa de assassinato, ele parece que saiu ferido na perna, e ele foi deposto, não tem muito tempo, após se posicionar contra o ocidente em algumas questões geopolíticas do país, ele foi afastado pelo parlamento esse ano, e agora sofre uma tentativa de assassinato, porque ele vinha fazendo movimentos para questionar esse governo que ele acha ilegítimo, então é mais um alerta aí, porque esse ano teve o caso do primeiro-ministro japonês, teve tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, então isso tudo é porque o mundo está em guerra, então grandes acertos geopolíticos exigem algumas lideranças em posições corretas para acontecer, e basta mudar alguma dessas lideranças também para mudar um acerto geopolítico, e o Lula está em uma posição muito vulnerável, o Brasil está em uma posição muito vulnerável nesse sentido, embora no sentido da imagem nacional, agora o Brasil está em uma posição muito melhor, porque a eleição do Lula limpa bastante a imagem que foi suja no período do Bolsonaro. Uma outra coisa curiosa para a gente acompanhar esse período, nesse momento uma grande transformação que está acontecendo, uma parceria entre Rússia e Irã ficando cada vez mais dinâmica, porque o Irã agora se transformou em um fornecedor de armas para a Rússia, quem diria isso acontecendo, mas o Irã é um país bastante industrializado, e que tem agora uma linha de produção de drones militares, que vem fazendo uma diferença muito grande nessa guerra, uma coisa que já estava acontecendo também com os drones da Turquia, que também forneceu armas para a Ucrânia, e também participou da guerra nesse sentido, mas no caso com o Irã, o Irã, no momento que assume essa posição de apoiar a Rússia nesse sentido, ele passa uma mensagem para Israel, que é um amigo geopolítico na região, do que o Irã já tem de capacidade bélica, e que num cenário de conflito com Israel, o Irã não precisaria da melhor tecnologia do mundo, como Israel dispõe para sair melhor, para sair por cima, por quê? Porque o Irã consegue fabricar em grande quantidade armas de uma qualidade razoável e um preço muito barato, e dá e sobra. Então, essa posição que o Irã acaba consolidando, de capacidade industrial excedente a ponto de poder exportar, ela realmente projeta o Irã como um país cada vez mais forte, e cada vez mais capaz de articular movimentos ou operações no Oriente Médio que são opostas às operações dos movimentos dos Estados Unidos e seus aliados ali, principalmente o Reino Unido e Israel na região. e o Irã apoia grupos no Líbano, na faixa de Gaza, até no Iêmen, e é lá que eles têm uma questão, uma divergência junto com os sauditas. Os sauditas são aliados dos Estados Unidos, aliados já históricos, mas o Biden teve uma questão com o herdeiro do príncipe saudita por causa de um assassinato que teria sido uma ordem dele, e que aconteceu em uma embaixada saudita na Turquia, de um jornalista, de um jornal americano, o Washington Post. Então, esse caso já produziu um constrangimento grande entre a diplomacia americana e saudita, e já custou aí um pouco de leverage político para os Estados Unidos e algumas reservas de petróleo que eles não queriam, não poderiam estar lançando mão para garantir a reeleição, para controlar a inflação, e ao mesmo tempo a Arábia Saudita já solicitou a entrada no BRICS, então isso é uma ameaça talvez séria para os Estados Unidos, mas agora a Arábia Saudita tem um argumento muito bom, que é o seguinte, vocês não querem mais gastar petróleo, vocês estão investindo no carro elétrico, por que eu vou ficar apoiando a sua indústria, financiando a sua economia que quer destruir o meu negócio? Então, o príncipe saudita está fazendo um movimento pragmático, coerente, mostrando até aos Estados Unidos como que se deve fazer essa gestão e fazendo esse movimento para longe do dólar, e aparentemente esse é um movimento que pode ser seguido de outros players globais, e aí a gente veria uma debandada do dólar que realmente poderia ser uma virada de mesa no cenário global. Esse é um tema que vem sendo debatido há vários anos por muitos analistas financeiros, mas parece que agora, nesse ano de 2022, a gente viu isso realmente engrenar, porque com a guerra muitos negócios que antes aconteciam em dólar entre China, Rússia e Índia passaram a acontecer nas moedas próprias e isso já inicia esse movimento. Embora o dólar manteve muito da sua força por causa da inflação e tudo, e não podemos deixar de comentar sobre o escândalo da FTX, que envolve e tem relações com isso. Por quê? Porque a segunda maior corretora de Bitcoin e criptomoedas do mundo, a FTX, sofreu um processo de falência e a verdade é que agora nós sabemos que haviam casos estrondosos de fraude dentro da corretora. Agora, o mais curioso até o momento a respeito disso é que além disso os donos dessa corretora eram investidores até da campanha do do Partido Democrata apoiaram o governo Biden e isso tem tem levanta suspeitas muito curiosas para não dizer outra coisa sobre esse mercado. Então, assim, aparentemente o que a gente tem a impressão é de que ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão agindo para conter a projeção de poder da China e da Rússia no plano geopolítico eles estão também subindo juros não só para fortalecer o dólar mas para conter as criptomoedas no plano do metaverso porque são uma ameaça ao dólar também e essa FTX parece que tem um teor de coincidência de sincronicidade com esse momento onde no momento que estaria acontecendo justamente uma fuga do dólar e de escândalos como o caso do credi suíce que é o banco suíço que está em processo de reestruturação se produziu um escândalo com criptomoedas que sincronicamente afasta os mercados justamente da melhor alternativa que existiria a bancos suíços como um porto seguro e esse caso vamos dizer assim consegue manter o castelo de cartas do dólar de pé porque essa debandada acaba não tendo muito para onde correr a economia da China está num momento estranho também apesar que o Xi conseguiu se reeleger para o governo chinês mais uma vez igualando a importância que o Mao Tse Tung teve sobre a China e mesmo diante de lockdowns de política de zero covid mesmo diante de um crescimento menor um menor crescimento em todos os últimos anos mesmo diante de várias questões que que a China passou a manifestar dentro assim no sentido de o governo controlar mais o mercado controlar mais a vida da sociedade intervir mais nas empresas e na educação por exemplo proibindo que empresas de educação tenham fins lucrativos na China então mesmo diante de diversas ações que no ocidente custariam a eleição o China não só se reelegeu mas elegeu todos os aliados que poderia e se coloca e se encontra hoje bastante inabalável nessa posição o que não podemos falar é a mesma coisa do seu colega alemão que está numa posição muito complicada com a elite industrial do seu país e aí vamos a análise final o que está acontecendo com a Europa e o que que a história é qual a história que está se desenrolando né enquanto essa guerra acontece enquanto a gente conversa bom para ser bem bem resumido o que está acontecendo é que a China está entrando aqui no quadrado da Europa de países que têm riqueza de riqueza humana né de capital humano e riqueza de capital financeiro e ao fazer isso ela se projeta como um aliado mais natural para a Europa do que seria os Estados Unidos ou qualquer outro país também ela propõe construir ferrovias de alta velocidade para ligar todos os países da Eurásia e financiar esse projeto e esse é o medo dos Estados Unidos e como solução o que que os Estados Unidos resolveram fazer é produzir diversas crises que atrapalhem que atrasem o projeto que inviabilizem o projeto das rotas da seda e por fim o que antes estava parecendo que a Europa queria aproveitar o período do Trump e dar um chega para lá nos Estados Unidos e nos custos militares da OTAN para romper essa relação horizontal aqui do topo com topo meio norte com norte fazer essa aliança entre uma união eurasiana por fim o que aparenta que pode vir a acontecer nesse momento agora é que os Estados Unidos vamos dizer implodindo economicamente a Europa para comprar as empresas mais valiosas da Europa e depois deixar a Europa vamos dizer assim falida para os aliados China e Rússia reconstruírem depois de uma catástrofe ou de um período de grande instabilidade a gente não sabe o que vai acontecer porque agora está nas mãos do povo europeu se manifestar e conseguir exigir dos seus governantes a saída da OTAN mas isso não vai ser fácil e do outro lado existe a inflação e o inverno europeu chegando e isso vai cobrar muito caro das sociedades europeias que vão reagir de um jeito muito revoltado com as suas lideranças políticas que os forçaram nesse caminho de quase uma amputação econômica com essas sanções à Rússia então o que que a gente pode esperar para os próximos meses ao longo desse inverno a gente vai ter que aguardar o que o povo europeu vai decidir e essa decisão do povo europeu vai dizer qual vai ser a configuração do mundo desse século se vai ser uma união eurasiana ou se vai ser um 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 atlanticismo falido e decadente o que que vai sobrar da Europa depois desse processo decisório que cada dia fica mais caro mais irracional então e aí com isso o que a gente pode ver acontecer uma Europa despencando nesse sentido aqui econômico e vivendo uma espécie de um êxodo um êxodo principalmente da juventude europeia que procuraria outros países para tentar reconstruir a vida provavelmente nos Estados Unidos ou América Latina então a Europa vamos dizer perderia um pouco essa posição de liderança que ela ainda tem e América Latina e sul global iriam se aproximar um pouco mais dessa condição da Europa e os Estados Unidos recebendo essa imigração poderia também se aproximar um pouco mais desse quadrante europeu e aí com isso o mundo todo tende a ficar um pouco mais apertado um pouco mais aproximado uns dos outros então vai ficar cada vez mais um mundo mais igualitário mas não no sentido ideal como a gente gostaria e sim no sentido de que vai ficar difícil para todos para o pobre vai faltar comida para o rico vai faltar aquecimento e a humanidade o planeta todo vai ter que pensar sobre o sistema como ele funciona hoje principalmente com esse marco da população mundial chegando nessa quantidade de 8 bilhões pela primeira vez e a China vai já já se colocou já agora já está agora se projetando se colocando aqui como um país do norte global não o norte no sentido político mas o norte econômico já já é um país que pertence ao clube dos ricos e isso tem uma um efeito interessantíssimo assim para a gente pensar a respeito da inteligência política que o país possui como que eles conseguiram tirar a China de uma posição de um dos países mais pobres do mundo há poucas décadas atrás onde estava mais pobre do que a Índia e hoje chegar na posição que eles estão isso só foi possível porque a China tem uma uma elite política realmente muito técnica e muito formalmente organizada de modo a direcionar o país em torno de um projeto unificado um projeto com metas muito objetivas e que a China consegue alcançar de um jeito que só eles conseguem o grande milagre econômico que o mundo já viu é o que a China está fazendo e essa essa estratégia que a China desenvolveu para chegar aí ela tem muito a ver com a maneira como a China trata a propriedade intelectual lá principalmente das empresas que querem estar na China as grandes indústrias que querem desenvolver produção por lá e que fazem com que a China tenha cada vez mais se tornado um polo não só de fabricação mas de desenvolvimento de novas tecnologias mas isso fica aí para um próximo vídeo eu vou trazer alguns dados a mais sobre isso pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo dessas semanas até que eu tive que postar um pouco menos por causa disso mas apenas adiantando um pouco é a comparação sobre os ecossistemas de inovação que o mundo tem hoje e em que posição o Brasil se encontra e com quem que nós concorremos no sentido regional internacional e também no sentido nacional quem tem as melhores condições de inovação hoje no Brasil essa é uma questão quase geopolítica interna entre nós e que nos ajuda a entender muita coisa sobre o Brasil então por hoje é isso obrigado por assistir esse vídeo deixe seu comentário seu like não deixe de seguir o canal confira os detalhes no vídeo até o próximo vídeo um abraço para você tchau tchau